Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 85 processos das pautas número 21 e número 4 na terça-feira 14. Os demais integrantes, o Conselheiro Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo, no lugar do Conselheiro Sérgio Cardoso e o Procurador-Geral de Contas Henrique Pandim também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, entre outros processos. Mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal Bernardi, a Serviço da Sociedade.